8 de janeiro de 2024, exatamente um ano atrás o Brasil sofria um dos mais graves ataques à sua democracia, quando bolsonaristas, insuflados por Jair Bolsonaro, seus deputados, seus apoiadores, invadiram o Congresso Nacional, a sede da Suprema Corte, o Palácio do STF, e também o próprio Palácio do Planalto. Um ano depois eu estou aqui na Argentina fazendo esse vídeo na frente da Casa Rosada, a sede de governo do país, do país irmão, nosso vizinho, o país onde eu morei, onde eu tenho vínculos muito profundos, pessoais, políticos, profissionais. Faço mestrado na universidade aqui. Estou aqui com o livro El Loco, A Vida Desconhecida de Javier Milei e a sua erupção na política argentina, para falar que eu lamentava que a Argentina tenha eleito uma figura como essa, que despreza a democracia, que trouxe nas suas primeiras medidas simplesmente a nomeação da irmã, depois de modificar a lei que proibia o nepotismo no país, colocou a irmã de ministra, toda poderosa secretária-geral do governo da Argentina, também aí para o nepotismo. E depois disso, depois da nomeação, poucos dias depois ele apresentou, o governo apresentou um pacotaço com centenas de medidas para revogar leis e modificar outras, num decreto de necessidade e urgência que, em sua boa parte, na sua maioria dos casos, não justificava, não se justificava a urgência. E esse decreto, uma das coisas que trazia era a proibição de manifestações. Eles dizem que cortem as ruas, que bloqueiem as ruas, que atrapalham o trânsito. Coisa que ele mesmo, Javier Milei, fez durante a pandemia, junto com Patrícia Burro, já ministra de Segurança. Eles dois até se encontraram numa manifestação lá em 2021, em Buenos Aires, numa manifestação bem grande da oposição, que fechou várias avenidas, inclusive a Avenida Nova de Julho. E aí esse decreto dele proíbe as manifestações e tem uma série de restrições, coloca como crime reunião com mais de três pessoas que não avisarem, uma reunião que não for avisada com antecedência às autoridades de segurança pública, reuniões com mais de três, a partir de três pessoas. Então é um governo profundamente antidemocrático e a sociedade argentina, obviamente, já está se preparando para fazer frente a ele, em todas as suas medidas econômicas, políticas e sociais. E eu registro que é realmente lamentável que a Argentina tenha eleito uma figura nefasta como essa. Mas a história não para aqui. E ele que trate de respeitar minimamente o povo argentino, porque em 2001 foi outro dia, são apenas 22 anos, o que para o curso da história é nada. Ele que trate de respeitar a população argentina, senão ele vai ter o mesmo destino de Fernando de la Rua. Para terminar, muita gente me pergunta, ah, quando é que o Millet vai cair? Existe essa pergunta aqui também, é claro que não é uma coisa que esteja no horizonte, próximo, essas pessoas obviamente estão protestando contra o decreto, contra o pacotaço da lei ônibus, mas muita gente comenta sobre isso mesmo. E o detalhe é que nesses dias foi divulgada uma notícia, dando conta de que Maurício Macri, o ex-presidente que apoiou o Millet no segundo turno, e na verdade apoiou já no primeiro turno, colocou algum dos seus operadores para apoiar o Millet já no primeiro turno da eleição, o Maurício Macri teria se reunido com a vice-presidenta Vitória Villaruel, que muita gente considera, e eu me incluo nisso, muito mais perigosa do que o Javier Millet, porque é vinculada aos genocidas militares da ditadura de 76-84, 76-83, perdão, e o Macri perguntou se a Vitória, segundo vários meios de comunicação aqui, o Macri perguntou se a Vitória estaria preparada para uma eventual saída do Javier Millet, se ela teria condições de assumir e dar conta, garantir a manutenção da institucionalidade argentina no eventual saída do Millet. Então isso está sendo bastante discutido pelos meios de comunicação aqui, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas enfim, viva a democracia no Brasil, na Argentina e em toda a América Latina. Obrigado. Obrigado.